Informações. Agora um grave acidente na SC480 no porto de Goiouem, próximo a ponte do rio Uruguai, Chapecó. Um caminhão desgovernado e sem freios acabou tombando. Olha ele aí, vai invadindo a tela do SBT esse caminhão. Você de Santa Catarina vai acompanhando. Chapecó, mais um acidente grave nesse trecho aí, viu minha gente? Meses atrás a gente já mostrou aqui uma outra ocorrência muito grave. O veículo passou reto. A exemplo do que aconteceu com o caminhão. Capotou, olha o estrago. Quem está chegando aqui com os detalhes é o Bastos. 11h36 da manhã. Felipe, o motorista está bem? Bom dia. Olha, Fernando, muito bom dia para ti e a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. Como tu mesmo lembrou há meses atrás, nós mostramos um acidente registrado nesse mesmo trecho da SC480 aqui no Porto Goiouem, Chapecó. Nesse acidente que nós mostramos há meses atrás, teve uma morte. O motorista acabou morrendo no local. Mas nesse acidente registrado por volta das duas e meia da tarde desta quarta-feira, duas pessoas ficaram gravemente feridas, viu? As imagens das câmeras de vídeo monitoramento da rodovia mostraram então o momento em que o motorista do caminhão desgovernado e sem freios aparece perdendo o controle da direção. Logo em seguida, ele tomba às margens do rio Uruguai. O acidente foi registrado por volta das duas e meia da tarde desta quarta-feira. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual, um caminhão caçamba e uma caminhonete se envolveram nesse acidente. O condutor da caminhonete transitava pela rodovia quando próximo à ponte que divide os estados de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, esse caminhão desgovernado e sem freios colidiu na lateral dessa caminhonete e na sequência tombou. Dentro desse veículo, Fernando, estavam duas pessoas que foram socorridas em estado grave e foram encaminhadas para o Hospital Regional do Oeste, aqui de Chapecó. Informações sobre o estado de saúde dessas duas vítimas não foram divulgadas para a gente.